Estão abertas as inscrições para o exame supletivo online da Secretaria do Estado de Educação. O agendamento das provas deve ser feito no site da Seduc, no endereço seduc.mt.gov.br, no link Exame Online. O sistema fica disponível no site 24 horas. Ao preencher o formulário, os inscritos devem selecionar um dos 25 Centros de Educação de Jovens e Adultos disponíveis no Estado para fazer as provas. O agendamento estará disponível a partir do dia 18 de março e segue até o dia 20 de dezembro. Mais informações podem ser obtidas na Coordenação de Educação de Jovens e Adultos, nos e-mails que você vê aí no vídeo.